Ter consciência significa prevenir-se do mal que pode nos afetar no futuro. Repito, ter consciência é prevenir-se em relação ao mal que pode vir a acontecer no futuro. E este mês chamado azul é o mês em que nós procuramos nos prevenir. Fomos lembrados e é normal que uma sociedade adulta tome iniciativa de conscientização e previna as pessoas, prepare as pessoas para o mal que pode vir. O mal não deixa de vir, até porque tem pessoas que o semeiam. Mas na hora em que nós nos sentimos conscientes, nos sentimos preparados e prevenidos para que este mal não nos ataca e se nos ataca, ele seja contido com a prevenção. Prevenir sempre é o melhor remédio.